Bem-vindos a mais um Pitadas e Palpites. Graças a essa Era Zoom, eu estou conseguindo conversar com a Michelle Fox. Michelle, bem-vinda. Obrigada. A Michelle, ela é uma brasileira que mora nos Estados Unidos há muito tempo e ela é uma representante, chefe representante do Slow Food e também ela tem uma fazenda sustentável. Então, eu quero saber, assim, ela vai contar há quanto tempo, como começou tudo isso, essa parte de emigrar para um outro país, desenvolver esse projeto e ela tem um projeto na África muito legal que ela vai contar também. Então, agora é absolutamente com você, vamos começar contato. Como você chegou nisso, né? Quer dizer, como você foi para os Estados Unidos, como é que é a sua trajetória? Sou curiosésima. Ah, que legal. É muito bom estar aqui, Paula. Acho que a gente ter se conhecido lá no Clubhouse é uma coisa muito legal. Então, agora estamos aqui fazendo uma entrevista junto. Então, eu sou de Curitiba e quando eu tinha 19 anos de idade, eu me mudei para o por causa de Skateboard, pode. Eu sou uma das primeiras meninas no Brasil a andar de Skate. Então, eu me mudei para o Rio de Janeiro, a gente começou a fazer eventos de Skate lá e um pouquinho antes disso eu fui uma intercambista nos Estados Unidos quando eu tinha 17 anos de idade, lá no Alabama. Então, aprendi a falar português, aprendi a falar inglês. Então, eu comecei a consultar para o World Cup Skateboarding, que é o campeonato mundial de Skate e é aí que conheci o meu marido, lá em São Paulo. Então, me apaixonei, né? E mudei para os Estados Unidos, mudei para a Califórnia e isso foi 2002. 2002. Olha, faz muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Muito. Faz 20 anos. É, nossa senhora. Meu filho já tem 18 anos de idade, então eu não sou mais novinha, né? Então, pois é. Aí me mudei para a Califórnia e andando de Skate e fiquei grávida. O Julian nasceu. E depois disso, né? Passa assim para frente uns 5, 6 anos. Eu mudei para Havaí, comecei a cozinhar lá e aí acabei me divorciando e me mudei de volta para a Califórnia, para São Francisco. E lá trabalhei muito com restaurantes, muitos restaurantes. Ajudei a abrir três restaurantes em São Francisco e também trabalhando com eventos, que eu já comecei a trabalhar com eventos desde 19 anos. Eu tinha, eu fiz a primeira ação voluntária de Skateboard na favela Morro dos Prazeres, no Rio de Janeiro. Então, foi o meu primeiro evento. E daí, em São Francisco, fiz dois eventos bem grandes de cada, foi mais ou menos uns 30 mil pessoas que envolviam Skateboard e, assim, toda aquela, né? Aquela coisa assim underground, sabe? Grafite e rap e essas coisas assim. Aí, cozinhando, cozinhando. Aí fui subindo na cozinha, subindo na cozinha, virei executive chef, que é o cargo maior que existe na cozinha. E sentada lá um dia comecei a pensar, sabe? Olha, trabalhando, trabalhando, fazendo o maior dinheiro possível para uma carreira dessa e todo mês pensando onde é que eu vou achar mais dinheiro, sabe? São Francisco é muito caro. Então, eu pensei o seguinte, e também o seguinte, a culinária estava indo para um lado que eu não gostava muito, sabe? É muito caro, os pratos cada vez ficando menorzinhos, a maioria das pessoas não podendo comer direito, muita margarina, sabe? Assim, não tinha uma parte saudável nisso. Então, eu comecei, assim, perder o amor pela culinária naquela época. Aí, me mudei para o norte da Califórnia, numa fazenda, e comecei a ajudar a crescer cannabis. E no lado medicinal, né? E aprendi como a fazer, a crescer a cannabis sem ter que usar, né? Coisas compradas na loja, sabe? Plástico, esse tipo de coisa. Uma coisa sustentável. É uma coisa sustentável, exatamente. Então, eu trabalhei lá por, deixa eu ver, acho que uns seis, sete anos. Aí, separada já, esse tempo todo, aí conheci o meu novo marido. E a gente namorou lá, e ele também fazia a mesma coisa. E um dia, o pai dele descobriu que tinha câncer, câncer de pele. Ele estava aqui nessa fazenda, que foi onde que o meu marido, Gabe, nasceu e foi criado, aqui no estado do Washington. É pertíssimo do Canadá. A gente está 20 minutos do Canadá. Então, a gente veio visitar ele, ele estava meio doente, e a fazenda, né? Que tem 90 hectares, estava, assim, meio caidinha, sabe? Então, a gente decidiu o seguinte. Eu sempre tive muita tristeza de não poder ter cuidado da minha avó. A minha mãe morreu, né? Quando eu tinha quatro anos de idade. Então, a minha avó e minha tia que me, né? Que me ajudaram a viver e tudo. Então, eu não tinha, eu sentia muito triste não poder ter cuidado dela até o fim da vida dela. Então, quando essa oportunidade apareceu, eu falei, nossa, vamos se mudar pra lá, vamos cuidar dele. E estou aqui. Então, aqui, quando eu me mudei pra cá, é uma cidadezinha no meio do nada. Eu acho que a população, assim, é mil pessoas, sabe? E pensei, nossa, vou ficar muito bored, né? E aí, eu me envolvi com eventos aqui, virei a executive, a diretora executiva de uma non-profit aqui. Ação não-governamental, uma ONG. É uma ONG, centro do centro de comunidade da cidade. Aí, o Covid hit, né? Então, tudo fechou. Aí, eu passei, assim, muito mal, sabe? Meu filho virou 18 anos de idade e eu pensei, meu Deus, esse agora era o tempo que eu ia viajar, que eu ia fazer tudo isso e nada. Aí, o tal do Clubhouse apareceu. E no Clubhouse, tudo mudou, tudo assim, foi uma coisa muito maluca. Em um mês, eu virei director of development, de business. Desenvolvimento. Exatamente, sorry. Faz tanto tempo que eu não falo português. Eu vou falar mais com brasileiros. Sim, pois é. Da Food Bay TV, que é uma televisão lá na África. E a gente fazia muito Zoom, me conversava, isso, aquilo. E um dia, a produção falou, meu Deus, olha, o jeito que você fala, esse jeito brasileiro, a gente precisa fazer um show pra você lá na África. Então, long story short, eu estou indo pra África daqui 11 dias pra ficar um mês pra filmar o meu show novo. Vamos fazer duas seasons. E o show é isso, é rastreando a comida do prato até a fazenda, pra mostrar às pessoas que é muito importante você pensar, toda vez que você coloca aquele garfo na sua boca com um pedacinho de comida, pensa quanto tempo demorou aquela comida pra chegar a você. Se demorou 3, 4 mil quilômetros no caminhão, tem alguma coisa errada, porque isso está destruindo o único mundo que a gente tem pra viver, né? É, com certeza. Não, é assim, a gente estava conversando antes, toda essa parte de usar, assim, a sazonalidade dos alimentos, né? E também tem uma coisa que você está falando da parte geográfica, de você se alimentar com o que está próximo de você. Exatamente. De trazer coisa do mundo, com a globalização, você traz coisa de tudo quanto é lugar, mas o custo disso é muito alto, né? E é, alimentos sustentáveis é muito importante, sabe? Também a nutrição. Imagina uma, vamos dizer, uma maçã que viajou 5 mil quilômetros pra chegar a você, ela saiu da árvore verde, então ela está dentro daquele caminhão, aí muitos gases são jogados nela pra ela ficar verde o tempo todo, e quando você, quando chega no supermercado, eles botam um novo gás nela pra ela virar uma fruta vermelha. Então, não tem nutrição dentro dessa maçã, você está comendo o que a gente chama aqui de empty calories, calorias vazias, né? Então, é muito importante, você pode comer menos se você começa a comer coisas que acabaram de sair da terra. Então, é muito importante pensar nisso, sabe? O brasileiro, eu penso que a gente sempre fez isso. O que eu me lembro, quando eu era pequena, minha avó ia no mercado e tinha o barril de feijão e a gente comprava disso e agora está assim, o brasileiro está se espelhando ao americano já faz tanto tempo, mas eu acho que isso não é uma coisa boa, porque o americano está voltando pra trás antes da industrialização. Aqui existe todo um movimento, assim, pra realmente, a parte dos orgânicos aqui está muito desenvolvida e os orgânicos também você tem, assim, você não tem tudo o tempo todo, porque não dá, assim, a gente tem quatro estações durante o ano, se a gente tem quatro estações é por alguma razão. Tem frutas e verduras que são de uma época, outras de outra época. E é uma coisa muito lenta, mas que está sendo incorporada aqui, né? A grande indústria ainda não admite, mas as pessoas estão tomando consciência e eu acho que a pandemia fez com que a consciência das pessoas ficasse mais aguçada nesse sentido. Exatamente, por isso agora é a hora da revolução da comida, sabe? Todo mundo aprendeu que a comida não chega todo dia na sua casa, que os caminhões não estão dirigindo, as pessoas não podem se encontrar, então cadê a minha comida, né? Então, outra coisa que é muito importante é pensar, a comida que, frutas e vegetais que são crescidas no verão tem um tipo de nutrientes e vitaminas específicas para o verão. Então, no inverno, né? A terra é muito inteligente, sabe? Então, no inverno você tem o... Nossa, e agora como eu não sei o nome, como que é? Kale, todas as folhas verdes escuras? Sim. Então, isso por quê? Porque você precisa de vitamina C, você precisa de fibra, sabe? Vitamina D nos cogumelos, né? Cogumelo sai quando está começando a chover. Então, o sol está desaparecendo, o único tipo de vegetal e fruta que tem vitamina D é o cogumelo. E o cogumelo só aparece no outono, sabe? Quando o sol está indo embora. Então, a gente tem que... E você está falando, você disse, né? A gente está começando a ir a isso. Do jeito que eu vejo, a gente está voltando... Sim, voltando às origens. Quer dizer, voltando à origens. Poderia ser... Exatamente. A gente vai fazer um intervalo super rapidinho. Aí, depois a gente já volta para você contar um pouco também, assim, o que é o Slow Food, né? Como é que é esse movimento? E, assim, a Califórnia é o berço das coisas orgânicas, né? Assim, tem muita... Whole Foods começou lá, tem tanta coisa assim. Quer dizer, é um lugar que as pessoas prezam mais por uma alimentação saudável. A gente para e já vem num minuto. A Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá. Maria Luisa Abbott, do Reino Unido. Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal. E Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas, comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. Bom, a gente está voltando. Então, assim, conta um pouco. Essa parte da Califórnia, eu acho que te influenciou também, essa vivência lá para desenvolver isso, né? Porque é um mercado muito ativo nesse sentido, não é? É, é muito ativo. Eu acho assim, quando as pessoas começam a prestar atenção no que eles estão comendo todo dia, você começa a pensar em orgânico. O que quer dizer orgânico? Orgânico quer dizer que pesticidas não foram colocados, né? Que não foi... Como é que chama? As sementes não foram... Nossa, como é que fala isso? Geneticamente modificadas. Geneticamente modificadas. Olha só. Exatamente. Entendeu? Então, mas se você pensar, não é uma coisa nova, né? Se a gente parar de tentar fazer milhões de quilos de frutas, de coisas, e você diminuir o tamanho da fazenda, é uma coisa normal que acontece, você acaba fazendo comida orgânica, sabe? Então... E o solo também, quer dizer, o solo tem que ter uma variação. Você não vai exaurir o solo só com um cultivo. Se você faz e não tem monocultura, o solo se restabelece e ele te fornece muito mais nutrientes. Exatamente. Eu sou uma professora certificada de um processo chamado KNF, que é Korean Natural Foods, e é um método que recria a magia da floresta. Então... Isso já era a próxima pergunta. É ótimo que você já levantou nela. Como é isso? Então, você junta os ingredientes disponíveis ao seu redor e você tira vantagens do micro-organismo que são presentes no ecossistema para produzir um solo mais fértil, sem o uso de herbicidas e pesticidas. O que aí acaba fazendo um solo mais saudável. Eu dou um exemplo muito, assim, em todo podcast, entrevista que eu faço, é o seguinte. Se você está tentando alimentar... E olha só, isso é uma coisa que a minha avó me ensinou quando eu era criança. Você pega o café, depois que você usou o seu café, você salva o grão de café, seca ele, e isso é nitrogênio. Não é o grão, é a borra. A borra. Nossa, eu nem me lembrava dessa palavra. A borra do café. Pois é, pois é. Porque antes disso é muito acídica. Mas depois você, a pessoa, toma o ácido, né? E o que fica é só nitrogênio. E nitrogênio é o que a planta precisa para crescer. Aí você tem o seu casca de ovo. Todo mundo come ovo. Aqui nos Estados Unidos, mais que no Brasil, né? Mas a casca de ovo, eu bato ela depois, seco ela, bato no liquidificador. E o que é isso? É cálcio para as plantas, que ajuda a crescer de novo. Aí o terceiro, você está querendo fazer a parte da reprodução da planta, né? Que é para fazer... É quando vira flor ou vira fruto. O que a gente usa muito é casca de banana, que tem fósforo. Então, você vai pegando... Toda vez que você come uma banana, você pega a casca de banana, corta em pedacinhos, bota numa jarra. Aí você fez um centímetro de casca de banana, um centímetro de açúcar mascavo. Um centímetro de casca de banana e vai assim, um em cima do outro. Aí, o que acontece depois de... Depende de onde você estiver. Se for calor onde você estiver, três, quatro, cinco dias. Se está mais frio, que nem Curitiba, né? Uns sete a dez dias. Aí fermenta. Aí vira um líquido. Aquele líquido, você tira o líquido, passa na peneira, né? Só para ficar só o líquido ali. E aquele líquido tem toda a energia, a nutrição e os micro-organismos que foram criados entre o açúcar e a banana. Então, você dilui esse um a trinta, vamos dizer, um copo desse suco... Eu não sei se é, um para a trinta. Eu não sei se é, um para a trinta. Eu não sei se é, um para a trinta. Eu não sei se é, um para a trinta. Um a trinta. Um soco, um copo do suco fermentado e trinta copos de água. Então, e tem... E rega as plantas. E você bota nas... E rega as plantas. E essa aí... Aí, então... Porque é o seguinte... Quando o fermento... Porque imagina, a gente olha para a floresta, vamos dizer, na Amazônia ou qualquer outro lugar. Não tem nenhum homem ou mulher lá com um potinho botando... Dando comida para as plantas, não é verdade? Então, a floresta já sabe o que está fazendo. Então, a gente copia isso, que é a fermentação e putrificação. Putrificação? É isso, é correto em português? Putrificação é o que a floresta usa. Então, a gente usa isso. Outra coisa que dá para usar é cabeça de peixe e esqueleto de peixe. Você faz a mesma coisa. Esqueleto de peixe, açúcar. Esqueleto de peixe, açúcar. E eu recomendo colocar num balde com tampa, porque, menina, o cheiro é a coisa. Não, eu pensei agora. Isso aí, tudo bem. A banana é ótima, é fácil de fazer em casa. Porque tem, assim, essa coisa das pessoas irem se adaptando, né? Assim, em São Paulo, pelo menos, grande parte das pessoas mora em apartamento. Mas, gradativamente, isso que você está falando, acho que as pessoas têm tentado fazer compostagem aqui. Então, você tem o minhocário, né? As três caixas, que você põe todo o lixo orgânico, aí você tem as minhocas e sai o chorume, que é exatamente isso. Elas decompõem, elas fazem a digestão de tudo aquilo. E aí, você usa isso para molhar seus vazinhos de ervas naturais que você tem em casa. Então, assim... Exatamente. É, mas você faz isso em grande escala. E nessa fazenda que você está morando, vocês têm essa produção? Yes, a gente usa isso. A gente chegou aqui dois anos atrás, a fazenda estava... Tinha muitos problemas com a fazenda. Então, a gente está arrumando o nosso poço. A gente está arrumando... Como que se diz? A fence? Ah, a cerca. A cerca. 90 hectares de cerca é muita cerca, sabe? Então, é muita cerca. Então, a gente está arrumando tudo isso. E a gente também mora no deserto, então tem pouca água. Então, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai crescer plantas que já crescem normalmente nas montanhas aqui, entendeu? E tudo que eu vou crescer vai ser... Que pode ser usado para medicina, mas também para comida. Crescer é cultivar. Cultivar. É, exatamente. Exatamente. Mas a coisa de fazer a tradução literal é muito engraçado, porque daí as palavras, às vezes, têm outro sentido. Menina, eu fico no meio, sabe? Às vezes eu traduzo de português para inglês, de inglês para português, e às vezes misturo, o americano fala o quê, o brasileiro fala o quê, e eu estou no meio perdida. É uma coisa. Impressionante mesmo. Então, e aí, por isso... E outra coisa é o seguinte, assim, eu tenho muita paixão sobre mulher, as mulheres ao redor do mundo, em comunidades pobres, que são... E acho que no mundo todo, não só pobres, elas sempre foram fazendeiras, sabe? Não existe um homem lá que trabalha numa fazenda sozinho, tem sempre uma mulher. Mas você nunca escuta da mulher, você só escuta do fazendeiro, sabe? Então, eu estou viajando o mundo e passando essa mensagem sobre a mulher. A gente cria filho e também cria planta, sabe? Não, é isso. Porque, assim, esse projeto na África que você vai fazer, você também vai dar aula lá, não vai? Na universidade. É sobre o processo do QNF. Estou trazendo muitos livros e explicar para eles. Outra coisa também é o seguinte, eu tenho outro projeto lá, que eu estou trabalhando com o Ministério da Agricultura da Nigéria. E é sobre, assim, fazendo um hub. Não sei como fala hub. Ah, que ótimo, adoro as palavras que são as mesmas, no uso das duas idiomas. Um hub onde teria uma cozinha comercial, uma canning facility, não me lembro o que é canning facility, para fazer os produtos ficarem shelf stable. É um lugar de processamento e armazenar e processar os alimentos. Exatamente. E daí, a terceira parte é onde a gente ensina eles a serem entrepreneurs, ajuda eles a entrar na internet, fazer uma conta no Amazon, sabe? Então, em um prédio só, as pessoas vão ter... Porque até o dia que o fazendeiro está vendendo ingredientes, sabe? Ninguém vai fazer dinheiro. O dia que o fazendeiro começar a fazer produtos que podem ser vendidos, aí ele começa... A gente corta o homem do meio, entendeu? E ele começa a vender produtos. Então, ele passa a comercializar já o produto pronto. Exatamente. E aí, você consegue... Você tira o intermediário e a parte do intermediário, que acaba sendo sempre a maior, fica com o fazendeiro e ele pode reinvestir na fazenda dele e produzir mais. Quer dizer, é um círculo virtuoso que você está fazendo. É um círculo virtuoso, não vicioso, exatamente. Não, é isso mesmo. É bem legal. E essa coisa, assim, eu quero saber depois o que aconteceu, assim, o nosso tempo vai super rapidinho a coisa aqui, né? E quando você voltar da África, eu quero saber como foram os resultados, olhar as fotos. Só queria, para concluir, que você contasse um pouquinho do seu podcast. Ah, sim. Então, meu podcast se chama Craft Food Podcast. e a gente fala exatamente sobre o que estamos falando hoje. Eu faço entrevistas com pessoas no mundo todo que estão fazendo algo diferente do que sempre foi feito. Eu acabei de entrevistar essa mulher amante e ela tem uma empresa de café da Etiópia. Ela nasceu na Etiópia e ela só compra café de mulheres que são fazendeiras pequenas, menos de 80 quilos por ano, da Etiópia. Entendeu? Pois é. E a pessoa, antes disso, foi o Keith Saracen e ele aqui, americano. E o que ele faz, ou seja, ele é um chefe, ele faz o seguinte, ele traz a cozinha para a fazenda. Ele bota, assim, uma mesa imensa no meio da fazenda, sabe? E as pessoas vêm dentro da fazenda para comer a janta. Então, assim, é trazendo o movimento, esse movimento de comida novo, qualquer coisa que eu puder fazer. Eu vou te mandar um link de uma das conversas que eu tive. Foi justamente uma pessoa que faz as punks, que são as plantas comestíveis não convencionais. E é um projeto superlegal. E, assim, ela conseguiu fazer, não industrializar, mas ela conseguiu envasar tudo isso e começar a distribuir. Então, é um projeto muito legal. E é essa coisa. Você vai juntando conhecimentos de diferentes áreas e a coisa fica muito legal. Foi uma delícia falar com você. Eu quero saber, depois da viagem, todas as novidades. E, assim, depois... Eu vou deixar aqui o link do podcast para quem quiser escutar também. E para ir te seguindo, acompanhando a sua viagem pela África, que eu acredito que você vai estar postando todo esse roteiro. É, no Instagram. A minha coisa é o Instagram. Então, se você tem Instagram, me segue lá, que vai estar todo... Eu faço live o tempo todo, sabe? Está sempre na história. Então, o Instagram é a coisa para mim. Então... Não, que ótimo. Foi uma delícia. Super obrigada. Muito obrigada a você. Adorei. Eu vejo a hora da minha tia, minha tia, meu tio, minha família toda poder ouvir pela primeira vez em português sobre o que eu estou fazendo, que o resto foi sempre em inglês. Você é a primeira pessoa a me entrevistar em português. Olha que honra! Não, vai ser a primeira de muitas, né? Com todo esse projeto, vai ser a primeira de muitas. Obrigada. Um beijo. Obrigada você. Beijo. Tchau. Tchau.